Música Vocês estão vendo essa pilha de abóbora aí na frente? Isso daí não é colheita da roça, é a sobra da roça. É, foi vendido muita abóbora verde, né? Aí como não venceu vender as verdes e tudo, aí subiu essa. Bom dia, Salomão. E aí, tá roçando o mato? Você é o outro pé no olho, cara. E aí, cadê o óculos, pô? Tô lá. Tô lá. Salomão, e essas abóbras aqui vai fazer o que com elas? E aí, eu vou continuar elas. Vai aguardar? Mas pra venda, pra consumo, pra dar pros bichos, pra quê? Pra venda. Pra venda mesmo? É. Oi, tem umas bonitas aqui, hein, Salomão. Que grande, pô. Já roçou tudo isso aí, Salomão? Já roçando. Boa. Você não usa mais inchada? Não usa mais inchada, não? Só roçadeira. Hashtag tamo junto, pessoal. Aqui, ó. No Paraná. Acompanhando o Salomão. A roçar aqui, ó. A hortinha dele. Isso que não usa mais inchada, não. Agora é na roçadeira. Olha lá, ó. Tem uma plantação de abóbora aqui. Uma de tomatinho. Ontem colhemos bastante tomatinho, hein? Um abraço aí pra todo mundo que curtiu o nosso vídeo ontem. Foi bem que só, então, só tenho a agradecer. Curtem nossas redes sociais aí também, arroba o agronosso. Tamo junto aqui no Paraná. E nesse dia 2 de janeiro. Vamos passar o que fazer aqui pra ajudar o Salomão. Bora. Vamos lá. O Salomão. Esse mato que o senhor roçou aí, o senhor vai deixar aí? Vai tirar. Vai tirar? Vai dar semente. Ah, tira por causa da semente. Senão ele replanta de novo. É. Ah, tá. Eu já vou tirando então, Salomão. Cadê o rastelo? Oi? Vai tirar no rastelo? É, eu ponho ela aí. Cadê o rastelo? Vou pra lá. Vou lá buscar. Você tá querendo rastelar? Então não. Aí você vai montando as abóboras pra mim, pra adiantar. Ah, então vamos tirar as abóboras? É. Coloca no cesto ou põe no cantinho? Aí você põe no monte lá na sombra. Vamos lá. Então tá bom. Vamos lá. Primeira missão do dia. Colher essas abóboras daqui, ó. Tirar do sol. Bora. Tô bom na beirada lá na sombra da... Tá. Bora que ela. Ela é a beirada aqui, ó. Tchau, tchau, tchau. Aqui tem fartura até na hora de limpar a horta. Tchau, tchau. 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 Tirando as abóboras aqui Olha o que eu achei Um pé De berinjela Olha Carregadinho Mas já está cortado Trabalho finalizado Vai deixar elas aí mesmo Salomão Hoje fica aí Só cobre por conta do sol É só para não acabar de queimar Aí depois Amanhã eu volto aí Amanhã tem mais O expediente A tarefa de hoje acabou Ajuda o agronócio a chegar no maior número de pessoas possíveis Dá um joinha no nosso vídeo Se inscreva no nosso canal aqui no Youtube Siga nossas redes sociais também Estamos no Instagram No Facebook e no Twitter Tchau 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 Tchau